É, já já vou soltar as mensagens, beleza? Ganhei roupas do FNX, ó, da empresa não tem como, não tem como. Cara, o que eu tô ganhando de roupa ultimamente, cara, olha essa calça. Olha essa calça, que chave. Não tem como, ó. Não tem como. Beleza, galera? Tô muito feliz com isso, beleza, galera? Ganhei mais essa blusa também, ó. Olha que da hora aqui na touca, aqui dentro. Não tem como, beleza, galera? Não tem como, galera. Ganhei essa pochetinha aqui, ó. Ganhei essa pochetinha. Pochetinha não tem como. Ai, pai, eu quero... Você quer um sorvete? Aqui está. Onde tá meu celular? Tá aqui na minha pochetinha. Vai você abrir a pochetinha. Oi, mãe, tudo bem? Sim, eu tô aqui na festa com os caras da festa, mãe. Beleza, galera? Beleza, galera? Pochetinha não tem como, beleza, galera? Da hora, né? Ganhei um monte de roupa, cara, ó. Ganhei esse boné também, que tá no prástico. Ganhei essa calça aqui também, dessa cor, ó. Olha que da hora essa calça, cara. Não tem como. E duas camisetas. Duas camisetas não tem como. Que da hora, hein, cara? Aos poucos eu vou usando essas roupas aí. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Da hora demais. Obrigado aí, ó. FNX e a empresa não tem como aí, ó. Tamo junto. Obrigado aí, viu? Adorei aí o presente de vocês aí. Gosto demais, cara. Gostei muito mesmo. Vou usar com carinho e sempre lembrar de vocês aí, beleza? Tamo junto, galera. Não tem como. Obrigado pelo carinho, de verdade. Ganhei uma touca também. Ganhei uma touca. Cadê a touca? Não sei onde eu fiz a touca. Beleza, galera? E é isso, beleza? Gosto demais, né? Gosto demais, beleza, galera? E aí